Danili mostra o buraco que há 19 anos só aumenta na porta da casa dela. O medo é grande em dias de chuva. Se eu tivesse até de sair daqui, eu saía. Muito medo, porque desce muita enxerrada, a cisterna suja, mesmo com duas tampas, porque é muito forte a enxerrada que desce. Mas à frente, na Avenida Massaranduba, no setor Retiro do Bosque, em Aparecida, uma erosão virou fossoroca. Já chegou no lençol freático de tão profunda. Passar por aqui em dia de chuva é mais que complicado. Não passa nada, assim. Tem vezes que passa nem bicicleta, não. Aí o povo pede para arrumar, vem, joga terra. Mas é todo ano, sim. Nós temos 22 áreas de risco do município. Há algo em torno de 26 pontos de alagamento na cidade e também há algo em torno de 20, 26 pontos de risco na cidade. Situação da qual a Defesa Civil, durante todo o ano, monitora essas áreas. Individualmente elas são relatadas, caracterizadas e enviadas aos órgãos da administração pública para que possa ser resolvido. Apesar de todas as áreas estarem sendo monitoradas pela Defesa Civil em dias de alagamento, é bom não se arriscar passando perto desses lugares. Todo cuidado também com as crianças e animais para que esses também não venham a cair nesses buracos, causando um acidente maior. E qualquer dúvida, a Defesa Civil está à disposição no telefone de emergência 199 ou também através do 3545-6036.